Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, saúda os cidadãos que trouxeram esta petição a debate. Fazemos-lo valorizando o debate em plenário e apresentando um projeto de lei que, respondendo às legítimas aspirações dos cidadãos e das cidadãs que promoveram este abaixo-assinado, faz também alargando os pressupostos a todo o país. E os pressupostos são claros. Queremos nós ter como vantagem na promoção das políticas públicas a negociata privada, o abuso daqueles que ficam sempre bem nos negócios com o Estado ou queremos defender os interesses dos contribuintes, a coesão territorial e a garantia que Portugal é um país que está pensado para os seus cidadãos e para as suas cidadãs. E a proposta que o Bloco de Esquerda traz é porque responde a esta pergunta dizendo que queremos acabar com este saque das PPPs, da garantia do abuso aos privados em cima dos direitos dos contribuintes e, por isso, acabar com esta ideia que as ex-secutas devem ser taxadas, devem ser portajadas e que mesmo no sítio onde se destruíram os eixos viários que existiam, como é o caso da A4, com a destruição do IP4, nós vamos ter agora que as únicas alternativas viáveis para a mobilidade das populações são alternativas taxadas. Não aceitamos isso. Em defesa das populações, queremos abolir as portagens nestas vias com a garantia da mobilidade aos cidadãos e às cidadãs à liberdade de todas e todos poderem andar pelo país sem serem portajados para pagarem o abuso dos privados. Este é o propósito do projeto de lei que trazemos a debate, que está de acordo com a legítima aspiração das populações, mas está também de acordo com a garantia que o abuso que hoje é a negociata das PPPs não vai continuar no futuro a dar a vantagem àqueles que vivem desse abuso, que são os privados e aos governantes que lesaram o Estado ao assinar essas PPPs. Obrigado.